O Coração Resulta O Coração Resulta O Coração, deixando a tua curita Me alegro por te pertencer Levantarei as minhas mãos O teu amor me alcança E me faz louvar ao ti Cantarei teu amor pra sempre 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 Nos montes correm a dor Teu rio de amor Eu abrirei o coração Deixando a tua curita Me alegro por te pertencer Levantarei as minhas mãos O teu amor me alcança E me faz louvar ao ti Cantarei teu amor pra sempre 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 Meu coração resulta Com alegria eu canto Como conhecer a ti Exigirá com a tua alemea Obrigado.